Sejam bem-vindos ao canal. Gabi Martins XTR, cantor usou o disfarce para se aproximar da sertaneja. Fiquem conosco até o final do vídeo e confiram. E se você é novo aqui, e gosta desse tipo de conteúdo se inscreva no canal. Deixe seu comentário e não se esqueça de deixar um like. Sem mais delongas, vamos aos detalhes da notícia. Gabi Martins pode estar vivendo muito bem após terminar seu relacionamento de pouco mais de um ano com XTR, mas o cantor não parece estar lidando da melhor forma com o fim do namoro. O sertanejo teria até se disfarçado para assistir, em segredo, um show da artista. Gabi Martins terminou com XTR em janeiro, pouco antes de negar que teria ficado noiva do cantor. Dois meses depois, embora a artista já tenha até se envolvido com outras pessoas, como Felipe Neto, o sertanejo ainda não superou a separação. Isso porque XTR teria ido atrás da ex em um show, usando um disfarce. De acordo com informações do colunista Léo Dias, do portal Metrópolis, o cantor, que aliás tem frequentado os mesmos eventos que a IBBB, usava uma máscara preta, um casaco da mesma cor, e um boné de grife para não ser identificado. Como se passou por alguém da produção, ele conseguiu assistir ao show de cima do palco, tudo sem ser notado pelos demais funcionários da cantora. Vale lembrar que um fã chegou a assustar a IBBB recentemente, ao começar a persegui-la. Ao falar sobre o assunto, a cantora admitiu ter sentido medo, e até ter prestado queixa na polícia. A principal forma de o fã em questão procurá-la, era por meio da internet. Gabi Martins não sabia da presença de XTR em show. A apresentação em questão aconteceu na sexta-feira, 18, no Centro de Tradições Nordestinas, CTN, em São Paulo. A própria Gabi não sabia que TR tinha estado no palco. Ela não foi informada do acontecido nem antes, nem durante e nem nos primeiros dias após a apresentação, que foi feita de forma a abrir o show da dupla Henrique e Juliano. A IBBB só ficou sabendo do ocorrido por causa da publicação. A família da sertaneja, que estava na plateia e não aprovava seu relacionamento com o cantor, também não soube da presença de TR. Durante a curta apresentação de Gabi, a cantora dedicou uma música ao ex. Essa aqui vai pro Z de todo mundo, inclusive o meu, disse, do palco. TR então, levantou a câmera na sequência, gravando um vídeo para provar que estava ali. E se gostaram deixem seus comentários e obrigado por se inscreverem no canal. E até a próxima notícia.